olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal de Cascong e nesse vídeo vamos para a segunda gameplay de Lonely Tunes, modo insano, World of Mayhem, nomei em inglês, a gente já entrou aqui no modo campanha e vamos fazer aqui o Forest Chapter, capítulo da floresta, ver o que a gente consegue fazer aqui por esse vídeo, é a segunda vez que eu jogo, segundo gameplay, já fizemos um gameplay apresentando o jogo, aprendendo um pouco sobre e tal, lógico que ainda não aprendemos tudo, mas vamos jogar mais um pouco para ver se a gente consegue captar mais alguma coisa aqui, então vamos lá, aqui quem vai atacar é o e aí O que tem no presente? Fizemos aí uma vitória então, aqui na primeira batalha e vamos para a batalha 2, deixa eu ver quantos tem isso aqui, tem 10 ao todo, então vamos para a 2, atacar Para aprender mais sobre habilidades, toque e segure seu ícone Share the fish 1, use all team members for 41 health Ah esse daqui então, o peixe ele recupera as energias ali pelo jeito Ó temos o Pernalonga também aqui da equipe adversária Vamos mandar um presentinho para ele Um presentinho de grego Um presentinho de grego Vitória Talvez foi a segunda batalha Acho que imagino que sejam os prêmios que a gente ganhou Vamos para a batalha 3 Tchau 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 Deixa eu ver o que que tem aqui. Se eu consigo evoluir meu jogador. Consegui evoluir para o nível 2. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô começando a entender aqui. Então as poções verdes eu uso para aumentar o nível. Será que ele vai para o nível 5 aqui? Vamos ver. Habilidade. Encontrar. Aqui eu tenho algumas rodas da fortuna. E a gente não tem bilhetes suficientes. Então vamos voltar. Vamos lá. 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 Vamos ver se mudou alguma coisa. Aqui não dá para mudar meu ataque, só posso atacar o perna longa, então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu usar o peixe para ver se ele aumenta as energias mesmo. Vamos mandar um presente para ele, um presente de grego e um copo para finalizar. Vitória, Vitória Secret. Ganhei três ali porções. Agora a gente já sabe que as porções permite aumentarmos de nível. Vamos lá. E dessa vez que começamos o ataque, dá um presente, que é bom que afeta todos. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vou dar uma tomada aqui nas habilidades dele. Yahoo! Aqui tá certo. Vamos lá. 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 Vou mandar um presente O presente é bom que Rouba a energia de todos Caramba velho Ficou dois contra um agora Quer dizer três contra dois Então significa que eu só vou conseguir duas estrelas Eu acho Dessa vez É isso mesmo Duas estrelas Bom pessoal Então a gente passou aqui Esqueci o nome do mundo Vamos voltar para a gente ver Entramos no modo campanha aqui E aí Vamos lá. Ah, ele tem outras. Tem mais dez agora aqui. Deixa eu ver se é mais dez. No mesmo capítulo. Forest Chapter. Mas é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E beijo do nele.